Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o José Dercino Bertolar. Eu prefiro chamar de Zé Dercino, que eu já conheço há muito tempo e chamo canelosamente assim. Tudo bem, Zé? Bom dia. Tudo bem, Adalberto. Bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes. Ele que é presidente da Devima, Associação dos Deficientes Visuais de Matão, já há muitos anos de fundador, né, Zé? Isso. A Devima completou 18 anos, dia 23 de junho desse ano. Já é maior de idade, né? Já é maior de idade. Eu tive a honra de participar da fundação e ser o primeiro presidente fundador. E lá pra cá, algumas outras pessoas foram presidentes e eu fiquei de vice. E agora estou até dia 31 de dezembro, a partir de 1º de janeiro, Maurílio Maria da Silva vai ser o nosso presidente. É, vai descansar um pouco entre aspas, né, Zé? Isso, eu continuo ali junto com a equipe. É claro, é legal. E nós convidamos o José Dercino Bertolai, o José Dercino, pra vir aqui, porque a associação está vendendo cuscuz. Eu adoro. Eu falei que é coisa boa porque é comida, né? Gordinho que nem eu, não pode ver uma comida. Quando fala de cuscuz, então, é uma delícia, né, Zé? Nossa, e o nosso cuscuz, acho que a população de Matão já conhece, né? Que a gente participa do Corpus Christi, sempre vende lá quatro paneladas de cuscuz. O pessoal vai buscar pra almoçar. É bom demais. Mas você trouxe duas amigas aqui, que fazem parte agora da Devima. se começar há pouco tempo, apresenta ela pra gente, Zé. Sim. Hoje, pela primeira vez, eu as trouxe aqui, duas associadas, né? Que a Devima, parecia que só aparecia homem lá, né? Agora, de uns tempos pra cá, apareceram algumas mulheres. E entre elas, nós temos a Evangelha. Bom dia, Evangelha. Bom dia, Adalberto. E a May. Bom dia, os meus ouvintes. E? A May. A May? O nome dela é Mayerling. Meio difícil, então ela prefere que chama de May. De May, bonita, carinhosa. Tudo bem, May? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer ter vocês aqui, tá? Obrigada. Prazer é nosso. Inclusive, Adalberto, complementando a May, é a nossa professora de Braille, lá na Devima. Ela que dá aulas de Braille... Que legal. ...para o pessoal que quer aprender a escrita Braille. Que legal. Que legal. Parabéns, tá? Parabéns pela dedicação, pelo empenho. E fazer parte dessa associação muito importante, aqui no nosso município, que tem o Zé como fundador, presidente. Nós estamos sempre de portas abertas pra você, viu, May? Fique à vontade aqui com o nosso jornalismo pra divulgar os eventos de vocês, o trabalho de vocês, tá bom? Obrigada. Zé, fala um pouco desse cuscuz pra nós. Então, a Devima inaugurou o ano passado, nós conseguimos concluir a nossa sede. E ali agora a gente tem uma estrutura, um espaço pra fazer almoço, fazer algum evento, né? Inclusive, nós fizemos, esse ano, feijoada e costelada, mais para os associados a Devima e familiares. Então, nós não fizemos divulgação pra gente ver o espaço. E de lá pra cá, nós resolvemos, então, fazer uma modalidade de arrecadação de fundos pra complementar o orçamento, né, desse ano. Então, nós resolvemos fazer o cuscuz, que a gente já faz há muitos anos, né? E vende lá no Corpus Christi. E o pessoal vinha pedindo, e nós lançamos, então, a venda de cuscuz. Vai ser vendida a um quilo, né, na Marmitex, a R$35,00. As vendas vão ser realizadas até quarta-feira, dia 8 de novembro. E quem adquirir vai retirar lá na sede da Devima, no Residencial das Acácias, no dia 12 de novembro, das 11h até as 15h. Dia 12 é um domingo, é isso? É um domingo. A pessoa retira lá e já faz parte do almoço dela, né? É, já leva pra casa, gente. Eu sempre faço isso. É uma delícia. Acaba complementando aí o almoço de domingo, né? Exatamente. Ajuda bastante. Então, olha aí, se você quiser colaborar aí com a Devima e comprar, porque é muito bom. Acho que quem tá ouvindo aí, que já levou pra casa, já experimentou, sabe do que eu tô falando. É uma delícia. Vale a pena. É só entrar em contato. Tem um telefone pra contato, né? É, as pessoas interessadas podem ligar no meu celular. É 991-13-25-94. Ou através dos associados da Devima também, que estão vendendo. Pode adquirir, paga com o Pix, e depois retira lá na hora. A gente deixa anotado o nome da pessoa. E eu quero dizer, Adalberto, que o Cuscuz Nosso já é padrão, de qualidade, muito bom, né? O pessoal já experimentou nos eventos de Corpus Christi. E todos os produtos nossos, que a maior parte dos produtos que faz o Cuscuz, é doado pela Predileta. E eu quero agradecer a empresa Predileta pela doação. E são produtos de qualidade, né? Pra deixar o Cuscuz melhor ainda. Com certeza. O produto da Predileta vai ficar muito bom mesmo. Cada vez melhor. Então esse era o segredo, né, Zé? O segredo, né? Esse era o segredo. Ele acabou contando pra gente. Os produtos da Predileta. É os produtos, então. Isso. Bem, vou repetir o telefone pra você fazer a sua encomenda desse Cuscuz. É 991-13-25-94. É 991-13-25-94. É o telefone pra você fazer a sua encomenda. Pode pagar através do Pix, que facilita muito, né? Mais rápido. E depois no dia, vai estar lá tudo certinho. É só você passar e levar pra casa um potinho daquele. Dá pra família toda, viu, Zé? Dá. É um quilo. Um quilo de Cuscuz dá. Dá pra almoçar a família toda. Tranquilo. Zé, e o que mais nós teremos aí? Tem mais algum evento pra esse final de ano da Devima? Ah, esse ano agora é só a confraternização dos associados e familiares, dia 3 de dezembro, né? E continuam os projetos até dia 20 de dezembro. Lá nós temos aula de braile, aula de informática adaptada, né? Continua a academia e continua o artesanato. E quantos associados nós temos hoje na Devima, Zé? Ora, entre todos os projetos, é cerca de 50 associados usuários, né? Que participam. Tem alguns que participam de dois projetos, ou três, outros só de um. Por exemplo, na quarta-feira, o pessoal participa do artesanato. Enquanto isso, um aluno vai lá com a May, fazendo aula de braile. Outro vai com o Mauro, fazer aula de informática. Eles aprendem a usar o celular. Esse mesmo celular que a gente usa, manda WhatsApp, recebe, e-mail, fazem tudo no celular. Aprende a usar. Que legal, que legal. Muito importante o trabalho rezado por vocês. Mais uma vez, é muito obrigado. Inclusive, a Evangelha já aprendeu a usar o celular, né, Evangelha? Já. Já? Já aprendi a mandar mensagem de voz, mensagem de texto. Aprendi a reproduzir quando alguém manda mensagem para mim. Que legal, que legal. E usar o WhatsApp. E cada dia eu aprendo uma coisinha nova. Ninguém te segura mais agora na infância? Não, agora ninguém me segura. Cada dia uma coisinha nova. E ajuda muito, facilita muito a vida da gente. E tá gostando de participar da Divima? Nossa, foi um divisor de águas na minha vida. Muito bom. Se eu soubesse, eu tinha ido muito antes. Legal. Porque eu tinha bastante tempo. Legal, legal. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Que legal, Zé. Mais alguma coisa? Mais uma informação importante? Não, da minha parte não. Só se a Meia quiser complementar alguma coisa, Meia. Ah, não deixa mesmo de saborear esse cuscuz, viu? Porque é uma cuscuzada muito gostosa. O nosso AD, o AD chefe, que é o nosso lilão, ele tem as mãos maravilhosas. Cozinha muito bem. Então, gente, não deixe de experimentar, viu? Cuscuz. Tá feito o convite. 9,91,13, 25,94. Já faça a sua encomenda pra não ficar sem. Porque, olha, vende rapidinho, né, Zé? Nós pretendemos fazer, assim, tipo, 144 quilos. É o máximo. 144 quilos. Nós colocamos as vendas apenas até o dia 8 pra gente se programar, né? Pra deixar tudo prontinho. Deixar tudo prontinho. Zé, um abraço pra você. Bom te ver sempre. Parabéns pelo trabalho desenvolvido na Devima. Você e todos, tá bom? Obrigado, Alberto, pelo convite, pelo espaço aberto. Só queria aproveitar a oportunidade de agradecer também a Prefeitura que doou um caminhão pra gente, que futuramente vai ser leiloado e vai entrar mais uma verba com a entidade. Tá certo. Conversamos com José Adersino Bertolai, a presidente da Devima, Associação dos Deficientes Visuais de Matão.